2019 começou muito bem para o Papão do Norte. Com esse empate diante do Maranhão Atlético Clube, a equipe terminou a primeira fase do estadual em primeiro lugar. E mais, invicto, hein? Há sete jogos o Moto não sabe o que é derrota na competição. Será que tem algum segredo para alcançar esse desempenho? Acho que é trabalho, né, cara? Trabalho, o grupo todo se doando, como eu falo. Nosso grupo é um grupo simples, humilde, mas que se doa e se ajuda muito. Mas na Copa do Nordeste, a equipe rubro-negra não depende mais apenas de seus resultados para ir mais longe na competição. O Moto é o lanterna do Grupo B e sábado tem um jogo decisivo diante do Fortaleza. Os jogadores garantem que disposição e garra, olha, não vão faltar. O mais importante é a gente fazer o nosso dever, o nosso papel diante da nossa torcida contra uma grande equipe do Fortaleza, né? Mas sabedor que a gente tem uma equipe hoje coesa, uma equipe firme, uma equipe que joga equilibrada, bem postada. E esperam fazer um grande jogo e, consequentemente, buscar a vitória. O técnico Wallace Lemos ainda tem dúvidas do time que vai mandar a campo e terá pelo menos dois importantes desfalques. O zagueiro Alisson cumpre suspensão depois de pegar o terceiro amarelo e o volante Lucas Huck, que se recupera de lesão e ainda não está 100% para o jogo. A novidade no time deve ser o volante Amarildo, que aguarda ser regularizado. O atleta que estava atuando no futebol boliviano e treina duas semanas no Papão, veio como reforço já para o brasileiro e diz que está pronto para estrear com a camisa rubro-negra. Sempre preparado, sempre à disposição, não só do professor, como de todos os meus companheiros, que dentro de campo também vai poder me ajudar muito. O time ainda não está definido para a partida, mas uma coisa é certa. Para seguir na Copa do Nordeste, não falta um moto. Trabalho, União e Fé.